É necessário que nós todos continuamos fazendo uma ampla mobilização para evitar que volte uma segunda onda tão forte quanto está voltando em vários locais do mundo. Isso é muito preocupante. Nós temos hoje aqui no estado várias regiões já em bandeira vermelha. Aqui mesmo na nossa região ainda está laranja, mas tem muitas pessoas, muitas mortes acontecendo. Nós estamos aqui em Santa Maria com cento e poucas mortes já. O número de pessoas hospitalizadas é muito grande. Eu acho que a grande preocupação é que não haja, na verdade, nenhuma forma de diminuir tudo aquilo que foi construído até agora para dar o suporte para essa questão da Covid. Me preocupa muito, alguns locais já estão meio que já desacelerando, retirando as estruturas. Eu acho isso muito preocupante. Há 30 dias atrás, a cidade de Rosário do Sul tinha 29 casos. Hoje tem 320 casos e já tem mortes, já tem vários hospitalizados. Então, da noite para o dia, às vezes sem perceber, acaba saindo um foco e se espraia, como diz o Gaúcho, que nem fogo em uma cega seca, entendeu? É muito rápido. Ninguém sabe o que está acontecendo. Então, eu acho que isso é muito, muito importante, que a gente continue persistindo e insistindo na continuação, lógico, que a gente dos leitos de UTI preparado, de toda a estrutura que foi preparada. A gente continuar fazendo, até porque mesmo que a Covid, espero que em um momento vá passar, certamente também vai ter um período muito longo de outras doenças, de outras comorbidades que vão precisar de muita atenção de todos os gestores. Os últimos números que eu estava vendo há pouco, a quantidade de pessoas contaminadas e que estão hospitalizadas não são mais os idosos, são jovens agora, inclusive. Por quê? Porque todo mundo começou a achar que nada mais está acontecendo, todo mundo está indo para a balada, para a festa, para a praia, para o que não é lugar. E esse é o problema. Quer dizer, quem tiver o cuidado de usar máscara, usar gel, não se aglomerar, certamente terá muito mais dificuldade de ter a doença. Agora, quem não tem, não se cuida. E você falou muito bem, agora estava terminando as campanhas eleitorais, era terrível o que a gente percebia. As pessoas, todo mundo sem máscara, né? Isso é uma coisa que a gente precisa fortalecer. A máscara é, talvez, o grande medicamento nesse momento para evitar que aumente essa questão da doença.